Me ajuda aqui, moço, por favor. Por favor. Pode ver? Isso, pode. Ai, moço, a minha saia não, né, meu? A minha saia não. Dá pra papelar? Não, moço. Nossa! Cassi, me ajuda aqui, ó. Você vai deixar eu assim? Casal, desculpa atrapalhar vocês, é que eu tô com o braço machucado aqui, tá dolorido. Meu celular tá tocando aqui, você pode segurar aqui pra mim? Ó, vem, você tá? Só um minuto. Tá bom. Onde que tá? Pode, pode, pode pegar. Ô, moço, a minha roupa. Tá mentirando, né? Você tá querendo aparecer aí? Não, moço, pelo amor de Deus. Desculpa, ela que é... Moço, para com isso, você vai deixar eu assim, ó. Será que você podia me ajudar aqui? Que eu machuquei meu braço. Meu celular tá tocando. Você pode pegar aqui pra mim, meu celular, por favor? Sim! Ô, moço, é pra pegar o celular na minha... Ó, minha saia, pega a... É isso. Moço, me ajuda aqui, por favor, moço. Pega aqui pra minha... Você é uma... Tira a minha saia, eu sou uma... Moço, me ajuda aqui, meu. Me ajuda com a minha saia. Fala aí, João, tudo bem? João, eu não sabia que era tão ruim machucar o braço. Eu não consigo fazer nada. Casal, será que você podia me ajudar aqui, por favor, que eu machuquei o braço? Me ajuda aqui, moço, por favor. Por favor. Pode ver? Isso, pode. Ai, moço, a minha saia não, né, meu? A minha saia não. Dá pra ficar pelada? Não, moço. Tá sem nada. Nossa! Cassi, me ajuda aqui, ó. Você vai deixar eu assim? Casal, desculpa atrapalhar vocês, é que eu tô com o braço machucado aqui, tá dolorido. Meu celular tá tocando aqui, você pode segurar aqui pra mim? Ó, vem essa, tá? Só um minuto. Tá bom. Onde que tá? Pode, pode, pode pegar aqui. Ô, moço, a minha roupa. Tá mentirando, né? Você tá querendo aparecer aí? Não, moço, pelo amor de Deus. Desculpa, ela que é... Moço, para com isso. Você vai deixar eu assim, ó. Será que você podia me ajudar aqui, que eu machuquei meu braço? Meu celular tá tocando. Você pode pegar aqui pra mim, meu celular, por favor? Ô, moço, é pra pegar o celular, não. Ô, minha saia, pega a... É isso. Moço, me ajuda aqui, por favor, moço. Pega aqui pra minha... Você é uma... Tira a minha saia, eu sou uma... Moço, me ajuda aqui, meu. Minha saia.